Estamos aqui com o Irajá Nogueira, presidente do Sindicato Rural. Estamos no cenário da Divina Expo, que nós já visitamos por aí. Está muito bacana, muita obra bacana. Irajá, está chegando o dia, né? É, reta final agora, para os ajustes finais, né? Na montagem das estruturas, dos camarotes, das arquibancadas, na construção do novo banheiro para atender também o público. Então é isso aí. É uma festa bacana, uma festa que tem uma energia muito forte, que tem um gosto muito grande aí do Divina Expo é uma alavanca que traz emprego, que traz renda, que gera lazer, entretenimento e projeta Divinópolis aí para Minas Gerais inteira e até para o Brasil, né? Irajá, nós andamos aí, passeamos aí pelo parque, pelo local aqui que vai acontecer Divina Expo, e vimos que tem bastante obra. Tem um banheiro ali que me assustou, o tamanho do banheiro. Como é que é aquela história do banheiro? É, nós estamos fazendo um banheiro para atender a área dos camarotes, né? Nós já fizemos um que é a antiga arena, que é a praça de alimentação hoje. Depois eu vou te mostrar os outros banheiros que já foram construídos. A gente vai substituindo os banheiros químicos, né? Os banheiros antigos para os banheiros novos. Eu falo que a pessoa para vir hoje para um evento, ele tem que ter conforto, ele tem que ter segurança, para ele querer vir, curtir a noite, curtir a festa, e saber que ele está em um ambiente apto a receber toda a família, né? Irajá, quanto às atrações, já está tudo confirmado? Não tem mais nenhuma pendência quanto aos números, os nomes já colocados? É, a gente, essa semana, teve a confirmação, né, no Prato Rural, que começa no dia 24, agora de maio, vai vir a carreta da Brama. É uma carreta que vai nos grandes eventos do Brasil, vai em Americana, vai em Jaguariúna, em Barretos, e vai estar em Divinópolis também na primeira semana, no dia 24. Então, o palco, o palco da queima do alho vai ser a carreta da Brama, com toda a estrutura, com todo o know-how que a cervejaria tem, que é a cerveja do rodeio. As atrações confirmadas, né, o Prato Rural, são três dias de entrada franca com artistas de Divinópolis, e no sábado, um show com César e Paulinho. É cobrado ingresso somente no sábado, no dia 26 de maio. Depois, do dia 30 ao dia 3, começa o rodeio, né, abertura do rodeio e os shows principais. Irajá, agora nós vamos ter, no próximo sábado, né, a escolha da rainha, é isso? É, no sábado, dia 19, aqui no parque, né, nós vamos fazer no parque da Divina Expo a eleição da rainha e das duas princesas da Divina Expo. Todo ano, abre a festa, abre o calendário da Divina Expo, a eleição da rainha e das princesas. Então, o sábado, dia 19, oficialmente, é a abertura da festa, primeiro com o leilão da Lamar, às 16 horas, né, o leilão Lamar e convidados, de gado e corte, depois, às 20 horas, a eleição da rainha e das princesas da Divina Expo 2018. É, o que a gente pode desejar é uma feliz festa pra você, feliz Divina Expo, corra tudo bem e vamos lá, né? É, vamos curtir a festa, o pessoal comprar seus ingressos com antecedência, evitar de comprar de cambista, porque, às vezes, compra um ingresso falsificado, né, comprar com antecedência na loja da Divina Expo, chegar antes na festa, vir com todo conforto, o parque vai estar muito bem arrumado pra receber toda a população de Divinópolis. Então, muita gente pergunta, que dia começa o rodeio? A abertura do rodeio, dia 30, na quarta-feira, show com o Fernando Sorocaba e o Denis DJ. Na quinta-feira, que é o Corpus Christi, né, nós vamos ter também dois shows, né, o clássico, que é o Chetãozinho Sororó com o Bruno Marrone e o Matheus e Cauã. Na sexta-feira, o Henrique Juliano com o Mato Grosso e Matias. O sábado são três shows, o Kleber e Cauã, as coleguinhas, a Simone Simária e o DJ Alok. E, finalizando o domingo, a arrecadação de dois quilos de alimento pra pessoa vir, o Gustavo Mioto, a final do rodeio, e um presente que o Sindicato Rural Divinópolis vai dar pra Divinópolis, comemorando o aniversário da cidade, como nós fizemos em 2017. Ok, Irajá, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Jair.